Oi meninas, tudo bem? Gente, tô assim ó, com essa cara bonita, com espinha aparecendo, nunca me dá espinha, eu decidi eu aparecer. Pra testar com vocês, vários produtos lá das lojinhas de R$13,99, tá? Produtinhos de R$4,00. Então tem muita coisa aqui hoje pra gente testar. Tem base, ó, um spoiler pra vocês, base, tem também sombra, tem também iluminador, sombras líquidas, ó. Então vamos testar tudo nesse vídeo, se você quiser conferir é só continuar assistindo e vamos lá começar. E ó gente, eu apliquei aqui um pouquinho de base e um pouquinho de coisa na sobrancelha pra gente começar aqui pelos olhos, tá? E o que eu tenho aqui pra gente usar nos olhos, gente, eu trouxe duas sombras pra fazer o esfumadinho básico e a gente conseguiu usar a sombra líquida. Eu trouxe essas duas, ó, que é uma da minha make, que é na cor 405 e esse duozinho aqui da Miss France, ó, assim, que é na cor 11. Eu vou tentar esfumar esse daqui, se não for bom eu uso essa da minha make, tá? Aqui com o pincelzinho, esfumar esse tomzinho bordô. A implementação dela, ó, é muito fraca, tá vendo? Só tá caindo muito a sombra aqui. Então assim, gente, eu não gostei, já não gostei dessa sombra, já tá reprovada porque ela esfarela horrores. Ó, caiu aqui tudo e olha aqui a pigmentação. Nem parece que eu apliquei nada, gente. O beige, eu não sei como que ele é, daqui a pouco eu vou aplicar pra gente ver, mas, né, vou usar a da minha make pra fazer esse esfumado. Vamos ver se ela é boa. Pelo teste, na época que eu comprei, parecia pigmentada. Ela é uma sombra que vem assim, ó, e você pode colocar ela em alguma coisa de ímã, sabe? Então vamos lá, eu vou pegar ela aqui com o mesmo pincel. Ó. Vou até dar uma limpada aqui pra não ficar muito pó na palca, porque eu taquei sombra com aquele pó. E vou vir com ela aqui, ó. Gente, não vou aplicar por cima, vou aplicar um pouquinho de corretivo aqui de novo, ó. Pra vir com a sombra da minha make pra não influenciar, sabe? Sumar aqui com... Ó, já tá ficando uma caca, gente. Ó. Já que eu vou tirar. Já começa bem. Eu vou tirar e volto aqui, tá? Agora eu vou colocar essa sombra da minha make aqui, ó. Ó, gente, pigmenta bem mais. Do que a outra, olha. Olha, gente, ficou super fofo esse roxinho. Já gostei dessa sombra. Não achei que ela esfarelou muito, ó. Praticamente não caiu. Ela esfarela só aqui mesmo na embalagem. Gente, ficou assim o olho. O esfumado. Gostei muito. Achei que esfumou fácil. Pigmentou legal, ó. E agora, gente, eu tenho um blush aqui pra testar que eu acho que eu vou colocar um pouquinho no olho. É esse da Fenza, ó. Ele é o C1. Eu vou pegar um pouco desse só pra escurecer um pouquinho esse cantinho externo aqui do olho. Pra gente ver se fica legal. Esse esfarela bem. Ó, achei que ficou bem legal. Ficou bem rosinha. E agora, a gente vai vir com a sombra líquida. Eu tenho esse dourado. Gente, essas sombras são da Ricoche. E elas são muito bonitas, ó. Eu tenho o dourado. E esse rosê. O dourado é o raio de sol. Vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei até no Insta da loja, gente. Essa sombra. Tanto que ela é bonita. Olha. Olha aqui quanto glitter ela tem. Só que eu acho que hoje a gente vai usar a rosê pra combinar mais. Ela seca, tá, gente? Eu vou pegar aqui a rosê. Ó. E vou aplicar nesse começo aqui do olho. Ó. Brilha super. Eu vou dar aquela sentada com o dedo. Pra dar meio que uma esfumada. No que eu tô aplicando mais, gente. Eu já tô sentindo que a primeira camada já até secou. Vou aplicar no outro olho. Se precisar, eu aplico de novo mais um pouco aqui. Tive que descarregar o cartão e a sombra já secou. Vou pôr o dedo pra vocês verem. Aliás, um dedo limpo. Não que esteja com sombra, né? Ó. Tá vendo que não sai? Ó. Então, ela já secou. Achei o brilho dela bonito. Eu achei que ela dá uma acumuladinha, assim. Mas, assim, pouquíssima coisa. Mas, achei o brilho bem bonito. Vou voltar com o pincel de esfumar naquela sombra lá da minha make. Só pra dar o acabamento. Pronto, ó. E agora, gente, vamos para o rímel. Eu vou aplicar com vocês esse rímel aqui, ó. Também da minha make, dessa coleção. Que eu já testei com vocês o delineador, o Glow, sabe? Que é a coleção Spring Flow. É essa máscara de volume deles. Gente, olha que embalagem por R$3,99. R$4, né? Olha aqui o aplicador. Então, vamos aplicar pra gente ver como que fica. Ó, gente. Com uma camada. Sem nada. E com rímel. Eu achei que deu uma boa alongada, gente. Não achei que deu volume, não. Ela promete aqui volume. Mas, eu achei que volume não deu. Ela alongou. Ó. Tá vendo? Mas, eu gostei. Achei que deu uma boa alongada, assim, nos meus cílios. Com uma camada, gente, ó. Vou aplicar no outro. Eu gostei, gente. Eu acabei de usar ela. Ela é nova, né? E ela alongou super bem. Eu não tenho cílios, como vocês sabem. Mas, eu achei que deu uma alongada boa. Volume, eu não senti muito, não. Eu tô perdida, porque eu tô acostumada agora a fazer maquiagem pela pele. Então, vamos agora pra pele, tá? E eu, gente, vou aplicar esta base. Da mesma marca da Sombra Líquida. Também de R$3,99 da Prats. É a base líquida mate da Ricoche. Que tem o toque aveludado. A maior cobertura e efeito mate. Secagem rápida, 40 ml. Ela é bem grandinha, ó. E aí, gente. Essa cor bege clara. Eu tô com medo. Confesso pra vocês, eu não pusei essa base, ó. Tá saculejando tudo lá dentro. E aí, vou aplicar de um lado aqui pra gente ver como é que vai ser. É bem fluida, ó. Ela tá escorrendo. Vou aplicar desse lado. Coloca direto aqui, que vocês conseguem ver como ela escorre. Ó. E vou espalhar com a minha esponja. Tô torcendo pra essa base dar bom, gente. Que a última não foi tão legal assim, né? O BB Cream. Que a gente testou no último vídeo desses de R$3,99. Gente, ela é uma base bem perfumada, tá? Tem, assim, um cheiro bem forte. Eu nem sei. Esse cheiro me lembra alguma coisa, mas eu não lembro agora o que é. Mas eu já senti esse cheiro. Não é muito bom. É muito forte. Gente, eu apliquei desse lado. E aí, o que que eu posso dizer? Não gostei. Ó, gente. Aí na câmera, como eu tô vendo aqui, vocês devem estar vendo. Parece que ela tá uma base, assim, babadeira. Que cobertura. Por R$4,00, né, amiga? Olha. Aí eu vou mostrar de perto pra vocês. Pelo menos uma coisa eu acertei. Que foi o tom dela. Agora, olha como que ela tá de perto. Ó. Olha isso. Tá arrancando toda. E tá cheia de bolinhas dos meus poros. Marcou todos. Ó. Na testa até ficou bom. Mas aqui. E ela é aquela base que eu tô sentindo ela repuxando, sabe? Na minha pele. Tô sentindo ela toda repuxando aqui. É. A cobertura dela até seria boa, sim. Se ela não tivesse esses problemas. Vou colocar do lado de cá. Se ela não tivesse esses problemas de ficar com essa cobertura esquisita. Meio que soltando, né? Porque, ó. Parece que vai dar bom. Mas não dá. Vim arrumando ela. Piora. Porque eu fui tentar arrumar aqui o nariz, ó. Olha o que que vai acontecendo. Parece que a base vai saindo. Olha. Ó. Assenta no nariz. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Olha onde eu pus o dedo. Ah. Gente, olha isso. A base sai. Gente, de longe vai dar pra tapiar aí, né? Mas vocês sabem a realidade. Não tem corretivo aqui. Vou usar o meu mesmo. E voltar. Já tô agoniada. Gente, ia aplicar tudo. Olha aqui o que... Não, sério, gente. Olha o que que ela fez com o meu corretivo. Manchou o corretivo. Que ele é muito bom. Eu amo esse corretivo. E nessa base, manchou todo. Gente, eu ia aplicar contorno, estranho e tudo. Mas não vou conseguir. Vou selar logo. Porque vocês sabem que eu tô agoniada aqui, né? Eu vou usar o pó da Shines. Ó. Eu já usei em outras vezes. Eita. Eu já usei em outras vezes o pó da Shines. Eu gosto muito dele. Esse é na cor 01 Marfim. Tá? Ele é super bom, gente. Então, eu vou selar logo essa pele inteira. Porque eu não tô aguentando. Vou tacar com a esponja. Pra ver se diminui. Porque ele tá terrível. O pó deu uma amenizada. Eu taquei no rosto inteiro. Porque eu não tava aguentando. Mas, onde a base manchou o meu corretivo, ficou manchado, tá? O pó, ele é muito bom. Fininho. Tem cobertura. Eu gosto muito desse pó. Aí, parece que vocês vão falar Nossa, aquela é exagerada demais. A base tá ótima. Vou mostrar pra não ter... Depois. Como falar. Olha aqui. Ó. Olha como que tá de perto. Olha essa área do bigode. Olha aqui. Tá vendo? Tá manchada, ó. Vamos ver se eu vou conseguir dar um jeito nisso aqui, né, gente? Vou agora pro contorno. Também é um pó da Shine, gente. Eu uso um que já tá no final da Shine como contorno, ó. É um pó compacto. Ó, legal que a cor deles é bem escura. Esse é o 5 Bronze, ó. Tem um tom bem ok. Tá vendo? Dá pra usar até como sombra no olho, gente. É muito pigmentado. Olha aqui. Muito pigmentado. E eu vou fazer o meu contorno com ele, que eu gosto demais desse pó pra contornar também. Vamos tentar dar um jeito nessa pele. E como... Eita, tá manchada aqui. Como vocês puderam ver, ele é bem pigmentado. Vou ir com bastante cautela. Nada tá ficando muito bom em cima dessa base, não. Mas vamos relevar, né? Vamos pro blush. Eu vou usar o mesmo que eu usei nos olhos, que é esse da Fenza. Muito pigmentado. Já deu pra perceber. Esfarela também. Vou pegar a mistura dos dois, gente. Os dois tem brilhinhos, tá? Mas dá uma esfarelada boa. Ó, bem sutil. Apesar também que eu tô com pó até na orelha, né? Mas, ó. Gostei do tom dele. Achei bem bonitinho. E agora, nós vamos, gente, pro iluminador. O iluminador que eu vou usar também é da Ricoste. Ó. Ricoste, pó iluminador, é essa cor natural, tá? E ele, gente, parece ser, assim, muito macio. Ó, do que você passa. Mas não aparenta ter muito brilho. Vamos ver na pele como que vai ficar. Ou se vai ficar esbranquiçado. Vou pegar aqui, ó. Vou botar aqui. Ó, gente. Ele é aquele iluminador do reflexo, assim, bem sutil, sabe? O que é bem sutil mesmo. Não tem, assim, aquele holofote que a gente gosta. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou aplicar, gente, um pouco de bruma na minha pele. Só pra ver se o iluminador melhora. Tá? Pode ser soro também, se você tiver e tudo mais. Pra ver se melhora. Ó, deu uma melhorada. Lindo? A pele, gente, tá muito selada. Muito seca. Eu sempre faço isso com a pele molhada, mas não tava conseguindo com aquela base. Com certeza ia ficar terrível. Ó. Ficou até mais bonito. Com a bruma. Ele tem um glowzinho dourado, ó. Mas é, mesmo assim, ele é um iluminador mais discretinho, tá? Não é aquele iluminador. Nossa. E ó, gente, apliquei aquela parte rosinha do blush aqui na linha d'água pra finalizar. E também apliquei o rímel, ó. E agora, gente, eu trouxe essa máscara da Quirave, ó. Em color. Chama Max Definição Máscara pra Cílios. Pra gente aplicar na sobrancelha, gente. Eu comprei justamente por isso. Não tem um cheiro assim, só um cheirinho de álcool. E eu comprei pra aplicar aqui, ó. Porque eu gosto, gente. Acho que deixa no lugar. A sobrancelha fica limpinha. Então, eu gosto. E assim, máscara em color. É tudo a mesma coisa pra mim. E o rímel deu uma carimbada aqui embaixo, ó. Eu acabei de aplicar. Pronto, gente. Colei meus cílios. E agora, nós vamos ir pra boca. Eu trouxe um batom também da Ricoche pra gente testar. Na verdade, testar não. Porque eu já usei batom da Ricoche. Eu gosto bastante. Esse é o batom líquido mais de Ricoche Cordona, tá? Também da Prats. Tudo R$3,99, né? Como vocês já estão careca de saber. Ó. Cor linda. Muito pigmentado. Olha, gente. Amei. Ó, gente. Ficou assim o batom. Eu amei a cor dele. Achei muito bonito. Ó. E achei que combinou bem com a nossa make. E ficou assim, gente. O resultado final. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Esse foi o resultado final da make. O que vocês acharam? Comentem aqui pra mim saber. E assim, gente. Ó. No resultado final, eu gostei, tá? Não vou falar que eu não gostei. Eu não gostei só da base. Assim, achei que uma coisa ruim mesmo desse vídeo é a base. Se não fosse ela, a maquiagem teria ficado muito bonita. Assim, a base tá reprovada. Não gostei realmente. E outra coisa que eu não amei, gente, foi esse iluminador. Assim, quem gosta de glow básico vai gostar. Mas eu não achei, assim, muito bom, não. E também não gostei, né, desse duozinho de sombra. Como vocês puderam ver. Não pigmentou muito bem. De resto, gente, eu gostei de tudo. Eu acho que os produtos que eu mais gostei foi dessa sombra. A rosinha, sabe? E a líquida também. O contorno. Achei que fica bem pigmentado esse. E assim, eu gosto muito, vocês sabem. E o batom. Achei que o batom também ficou lindo, ó. Ele secou. Ficou mate, ó. E eu achei maravilhoso, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito em gostei se você gostou. Se você quer outro vídeo assim, tem mais produtos pra gente testar. Eu posso gravar pra vocês. E posso gravar também um vídeo com os melhores produtos das lojinhas. Ou os piores produtos. Comentem aqui se vocês querem, tá? Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.